Olá, meus amigos, aqui é a Clarão Aldar, ele trazendo notícias que você não vai ver no site do Alfredo, nem no site dos Mãos Mário. Lembra o ataque à Steam, dizendo que a Steam é antissemita e um monte de coisa, daquela instituição chamada ADL? E um próprio senador, como eu mostrei aqui, né, senador Mark Warner, dos Democratas, estou tomando medidas contra a retórica odiosa e antissemita que prolifera no Steam? Precisamos garantir que as redes sociais sejam criadoras de grupos extremistas e violentos? Mesmo sabendo que a Twitch tem um monte de antissemitismo, ninguém ataca a Twitch, ataca a Steam. Aí você pensa, ok, por quê? Eu tinha pensado na época que era por causa do Cabrutos e a Switch Baby Ink, né, mas tem outro motivo por causa disso, né. Aqui pelo Twitter mesmo, né, eu peguei informações do Pirate Nation e de outros caras aí, e olha só, né, tá aqui a notícia falando que o senador Mark Warren mandou uma carta pra Valve, pra casa do Steam, etc. Mas é que tá, assim como no Brasil, os Estados Unidos também tem a coisa de, tipo, você olha o político e vê as doações que ele recebeu, né. E esse Mark Warner, de quem ele recebeu doação? Da Disney, o Walt Disney Company, né, doação de campanha por volta de 25 mil dólares. Aí você fala, ok, por quê? Bem, porque a Disney investiu 1,5 bilhões de dólares na Epic Games e vai, não lembra que ele se focou em Fortnite? E tá até diz aqui, ó, em 7 de fevereiro de 2024, a Disney anunciou 1,5 bilhões de dólares em investimento na Epic Games, desenvolvedor de Fortnite e Unreal Engine. Ou seja, o cara tá recebendo doações de campanha da empresa que investiu na concorrente da Steam, que é a Epic Games. Tudo começa a fazer sentido agora, né? Eu falo, gente, sempre tem essa corrupção, não é? Quando falam, assim, de antissemitismo, etc. É porque alguém tá querendo quebrar uma concorrência ou tentar eliminar alguma prova, alguma coisa. Eu pensei que era por causa do cabrutos, mas não é. É a Disney. É tipo, coincidência demais que ele que tá fazendo isso e é exatamente ele que tá recebendo ajuda de campanha. Exatamente na empresa que é concorrente. Aqui a Disney tá investindo grana. Investiu 1,5 bilhões, gente. Pensa bem. Se puder reduzir o poder da Steam para a Epic Games, pra Disney é melhor ainda. É sempre assim, gente. A Disney, eu falei, agenda, a Disney tem tentáculos pra tudo contra o lado, né? Bem, mais uma vez provando que a Disney realmente é inimiga do entretenimento, né? Bem, gente, por hoje é só e a gente se vê outro dia.